Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar como customizar uma calça, transformá-la em short, de uma maneira super fácil, super rápido, gente. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos começar. Então, essa é a calça, né, que eu vou transformar em short. Primeiro passo é cortar, tá, gente? O que eu indico pra vocês é que você meça por um antes, porque aí você não tem, não corre o risco de ficar muito curto, né, gente? No meu caso, eu cortei e depois eu achei que tinha ficado muito comprido, então eu vim cortar mais os quatro dedinhos. Mas aí é melhor, né, gente? É melhor que fique grande. Aí você prova e vê o tamanho certinho, porque se ficar muito curto não tem muito o que fazer, né, gente? E é isso. Eu vou cortar uma perna no short. E aí depois, quando eu terminar, eu vou medir pela outra. E vou cortar também a outra perna do short. Se você quiser, você pode cortar as duas ao mesmo tempo, mas a tesoura tem que ser bem amolada, tá, gente? Faz assim do jeito que eu fiz, que eu acho que é mais fácil. Você mede e aí você corta. Vai cortando, não tem nenhum segredo. Depois que eu cortei, gente, eu tive a ideia de tirar o bolso, tá, desse short, pra ficar mais diferente. Então eu fui, fui cortando o bolsinho, tá, isso é opcional, né, gente? Mas é legal também. Fica mais legal em calça, short, que tem a lavagem mais clara, porque aí vai ficar a sombra do bolso. Como esse meu é mais escuro, não apareceu tanto, tá, mas eu cortei. Aí agora vamos customizar na frente, gente, eu vou fazer essa parte aí que eu gosto muito. Esse short, ele já tem as marquinhas, né, de rasgãozinhos, mas aí eu vou aumentar pra deixar esse short mais viciado, mais bonito. Então eu vou fazer três cortezinhos, três tirinhas assim, tá, gente? Eu tenho até uma dica pra dizer pra vocês, gente, não corta essas tiras muito grandes. Porque depois, na hora de, quando você for desfiar com a pinça, se você cortar muito grande, gente, dá muito trabalho, demora muito. Então corta pequenininho, que fica mais bonito e dá menos trabalho também pra você. No meu caso, eu cortei muito grande, tá, gente? Não cometa o mesmo erro que eu, tá? E vai ficar assim. Aí, gente, depois, né, que eu fizer os três cortezinhos, chegou a parte principal, que é a parte da pinça. Você pode vir, você vem com a pinça e você vai puxando, gente, esses desfiadinhos. Essa é a parte mais chata, mas é a parte que vai mais dar a diferença. Porque quanto mais você puxar, mais desfiado vai ficar. Então, como eu cortei grande, como eu disse pra vocês, deu muito trabalho, gente. Então corta pequenininho. Você pode vir também com o garfo, tentar desfinhar, mas essa parte tem que ser com a pinça de puxar. Aí, gente, antes de terminar, eu resolvi cortar, deixar a parte da frente mais curta, porque fica mais bonito, gente. Então eu meço dois dedinhos e eu corto, tá? E depois, gente, eu venho com a pinça e dou uma puxadinha também, tá? Pra ficar mais bonitinho. Fica mais desfiado, fica mais bonito. E aí, cortei e corto da outra também. E é isso, gente. Esse é o resultado da nossa calça, que agora ficou short. Eu amei esse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!